Olá, tudo bem? Você já ouviu aquela expressão que a propaganda é a alma do negócio? De fato, muitas empresas e multinacionais, elas têm investido rios de dinheiro em propagandas para alavancar as suas empresas, alavancar as suas vendas, os seus projetos e, de fato, a propaganda ou ela aumenta o negócio e valoriza, e se a propaganda for ruim, ela também pode ser negativa para o negócio. Por exemplo, eu estou aqui diante dessa mesa linda. Há um projeto conhecido como a experiência do sábado. Um projeto que começou muito pequenininho, mas tomou maiores proporções. Iniciou-se com algumas esposas de pastores, que elas sentavam-se à mesa, tiraram fotos da mesa bonita juntamente com as suas famílias e passaram a apostar para que as famílias do distrito, as outras esposas vissem e tivessem também o desejo de participar da experiência do sábado. Esse projeto está tomando grandes proporções e muitas e muitas famílias hoje têm, de fato, sentado à mesa juntamente com os seus, comido uma comida gostosa, aproveitando a experiência do sábado. Está vendo isso que eu acabei de falar aqui? Eu tenho plena certeza que essa propaganda que eu fiz aqui da experiência do sábado vai despertar curiosidade em alguns de vocês que estão nos acompanhando aí do outro lado. Mas, pastor, por que o senhor está falando sobre propaganda? Porque a lição de hoje, segunda-feira, ela tem como título Propaganda. E o texto base encontra-se lá em Isaías, capítulo 36, verso 2. Acompanhe comigo. Se nós fôssemos continuar lendo o texto bíblico, nós veríamos a estratégia utilizada pela Síria para infringir medo no povo judeu. Os assírios, eles eram extremamente brutais, como nós vimos na lição do sábado. Vocês estão lembrados? Mas eles também eram extremamente inteligentes. Eles pensavam da seguinte forma. Para que guerrear se nós podemos convencer os inimigos a se renderem? E agora eles estavam guerreando contra Laques e Senaquerib envia Rabsaquer, que era o alto oficial do governo, até Jerusalém para fazer com que aquela nação, por meio da propaganda, eles desistissem de resistir contra a Síria e entregassem voluntariamente ao povo assírio. Rabsaquer, ele utilizou alguns argumentos e argumentos fortes. Não eram quaisquer argumentos. O primeiro deles, por exemplo, para vocês perceberem, ele dizia o seguinte, que eles não adiantariam recorrer a outra nação, como a lição comenta, à nação do Egito, porque a nação do Egito estava enfraquecida e não tinha mais crédito algum. Porém, o argumento mais forte utilizado por Rabsaquer era que eles não poderiam, de maneira nenhuma, confiar no Deus deles, porque pouco tempo antes, Ezequias havia feito uma reforma religiosa, havia retirado a adoração nos altos para que todos adorassem no altar de Jerusalém. Na visão de Senaquerib, o rei, Ezequias havia ido contra o seu próprio Deus e o Deus de Israel, agora o Deus dos judeus, estaria a favor da Síria para destruir os judeus. Eles deveriam se entregar. Essa era a visão de Senaquerib e Rabsaquer dizia fortemente a eles que eles deveriam se entregar, porque senão eles sofreriam um cerco tremendo que faltaria água, comida, os seus filhos morreriam. A coisa, de fato, seria terrível porque o Deus dos judeus não os salvaria. Será que Rabsaquer estava falando a verdade? Em quem eles deveriam confiar? De fato, parcialmente, ele estava falando a verdade, mas ele não conhecia o Deus dos judeus. Ezequias ficou com medo, temeu e tremeu. E com o povo não foi diferente. O povo tremeu e temeu diante da propaganda terrível feita por Rabsaquer. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Quantas vezes você entrou em situações desesperadoras? Quantas vezes você teve medo sem saber a quem recorrer ou em quem confiar? Eu não sei como você se saiu nessas situações. Eu também não sei se você está passando por uma situação dessa natureza. Mas de uma coisa eu sei. A palavra do Senhor é muito clara quando diz que nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor. Eu espero que você tenha um bom dia, um dia na presença do Senhor e que o Espírito Santo unja. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela certeza da Tua proteção, do Teu cuidado e de que nós devemos depur a nossa confiança em Ti, porque o Senhor nos abençoara. Pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide também destes que estão acompanhando o estudo da lição, que o Senhor abençoe as suas famílias, os seus lares e, se porventura, alguém em situação desesperadora, sem saber a quem recorrer e em quem confiar, que o Senhor seja a fiel guarda deste. Continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na lição de amanhã, nós iremos continuar e saber a que destino se deu esta situação. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe.